Chegamos com mais um vídeo da Master League com o São Paulo e hoje seguimos em busca de contratações para reforçar o time e temos pedreiras pela frente. Logo de cara, o clássico contra o Palmeiras pode ser um divisor de águas para o São Paulo nessa temporada. Atualmente na oitava posição e o Palmeiras atualmente aí na terceira. O duelo é dificílimo, mas a gente vem forte porque o Arthur hoje começa jogando essa partida. Negociação aí com o Eder falhou, o time não quis dar os 5 milhões e meio, ele segue no nosso time, mas ele está na lista de transferências agora. E temos uma oferta absurda pelo Shailon, um jogador que a gente ainda sequer colocou em campo, tem um valor do Red Bull Salzburg de 45 milhões. Ele vale 63 aí no mercado, eu estou com medo de pedir um pouco mais já que é um jogador que não está jogando. E 22 anos de idade, 74 de over, ainda não é tudo aquilo que a gente poderia pensar para manter o moleque. Mas vamos tentar então pedir um pouquinho mais cara, pelo menos aí 54 milhões, ele vale 63. Acredito que os caras podem dar esse valor e a gente ter mais grana aí para buscar um zagueiro. Elenco que vai a campo, como eu disse, o Arthur hoje como titular para fazer sua verdadeira estreia aí com a camisa do São Paulo, já que no último episódio ele entrou um pouquinho ali e sequer tocou na bola. O time está um pouco cansado, o Benítez recuperou a vaga aí de titular, mas, mano, vai para o banco novamente por questões físicas e o Gabriel Sara vem para o jogo. O restante é esse time mesmo, 70 de espírito de equipe e bora encarar o Palmeiras. Vamos que vamos então no Allianz Parque. E você, mano, que está amando, curtindo demais essa série, não se esqueça de deixar o like logo no início do vídeo. Isso ajuda muito, cara, impulsiona a nossa série. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Tem Master League, tem Rumo a Estralato, tem séries de FIFA também rolando. Tem muita coisa insana por aqui. Já se inscreve, ativa o sininho, me segue no Instagram e bora para esse jogão. Eu sou mais São Paulo. Partida no Allianz Parque. O empate seria bom, mas como é clássico, mano, a gente quer vencer para aumentar o espírito de equipe. E tem bola ali. E batida e a gol. Mal, mal deu para pensar ali, cara. Cinco minutos, gol do Palmeiras. Uma bola bizarra do Gabriel Sara, velho. Eu dominei para chutar, ó. A hora que ele dominou já teve o desarme e aí não tem o que fazer. No Lenda, os caras são apelões demais. Busca o jogo pela direita, escapa da falta. Adiantou ela no Igor Gomes, a bola é boa. O Jorge vem na falta, dá vantagem, cara. A bola sobrou aí para o Arthur e parece que pegou pesado, hein, mano. O juizão sequer deu cartão amarelo, mas o nosso jogador segue caído ali. Provavelmente o Igor Gomes não tem mais condições. Gabriel Sara pegou a sobra, mandou um foguete e o Everton defendeu. Seguimos aí com o Igor Gomes machucado em tratamento ali fora do gramado. E parece que ele voltou, hein, mano. Orejuela, Igor Gomes. Aparece ali o Arboledo, olha onde ele está. Calério dominando, tocando para o Gabriel Sara. A bola é boa, solta a bomba. Passa à direita do Everton. Vai o Arthur dominando. Apareceu o Orejuela, vem bola. Vamos lá no cruzamento. Aparece Bruno Henrique. Ele e o Calério ficaram muito atrás. Gabriel Sara, cavou, cavou a falta. Cavou de boa. Eu achei que ele ia dar vantagem ali no lance. Uma bola muito promissora. A gente tem grandes cobradores. Dois episódios seguidos que a gente converte gols de falta. E vamos lá agora com o Gabriel Sara. Essa aí, mano, vai ter que puxar para dentro. Olha o Everton de olho no lance. Gabriel Sara. Nossa. Em cima da barreira. Volta com o Léo Pelé. Foi desarmado. Ganha de novo. Vai. Força, força. Bola no Verón. Ali nas costas do Gabriel Sara, que estava marcando. Bola cruzada. É gol. É gol. É 2 a 0. A gente se mandou para o ataque e tomamos o segundo. Tem que caprichar mais, cara. Vamos lá ver. Vamos lá ver. A defesaça do Everton. Buscou ela no ângulo. Vem de papo. Péssima partida, cara. A gente até criou algumas chances aí no primeiro tempo. Mas no segundo, o time desandou a errar tudo. E 2 a 0 para o Palmeiras aí no Allianz Parque. Mas em questão de chutes, a gente foi igual. 5 chutes a 5. Precisamos melhorar e melhorar muito, cara. O sistema defensivo falhou feio hoje com o erro de saída de bola ali. Minha culpa é verdade. Mas, caras, a gente está muito frágil ali em bolas de contra-ataque. Quando o time vai, o time esquece de voltar. Temos uma oferta aí pelo Young Navarro, o terceiro goleiro do time. Vamos aceitar, né, cara? Ele está fazendo só papel ali mesmo. E a negociação com o Shailon, o time está dando aí no máximo 48 milhões. E na moral, estou topando, cara. Vamos juntar uma grana. 97 milhões agora com 26 salários. Vamos buscar grandes reforços. A gente está precisando. A vaga na Libertadores está longe. No atual momento, vamos tentar negociar o Rojas, que é o ponta esquerda reserva do time. E tentar buscar um outro ponta esquerda. O Bruno Henrique não está jogando nada. Muitas pessoas estão comentando. Mas é que a gente não está tendo opção para colocar outros jogadores. E, é claro, vamos buscar também um zagueiro urgentemente. Sobre ponta esquerda, o mais comentado por vocês é o Christian Pavon. Bom, ainda com 24 anos de idade, caras, ele pode evoluir mais um pouco e tem um promissor. Já o 83 de over é muita coisa. Ele também pode atuar como ponta direita nível A e ponta esquerda. É claro que a posição de origem, além de meia de ligação pela direita. Um detalhe que ele é muito veloz. 89 e 90 em aceleração. Força do chute 85. Acho que vale a pena. 64 milhões no mercado atualmente. Vamos tentar oferecer o Rojas e mais uma grana por ele. Dando o Rojas, vamos manter aí, mano, 68 milhões. Eu acho que vai dar, né? O Rojas mais 68 milhões. Não é possível, cara. E ele gostaria de jogar no nosso time. O que nos deixa para baixar o contrato dele para 10 milhões. Depois a gente aumenta a multa recisória. E vamos aumentar o contrato para 3 anos de duração. Já já a gente vai buscar o zagueiro, cara. Enquanto isso, vamos pegar o Fluminense. Duelo de tricolores. E o Arthur não jogou nada. Ele está chegando no time agora. Tem que ter paciência. Mas vamos de Rigoni no time. E temos o Igor Gomes lesionado aí. Cinco dias fora. O Benítez vai para o jogo. Ruino do São Paulo ao fundo. Morumbi lotado. A torcida ainda apoiando. É hora de começar a jogar. O Caleri está tendo outra chance. Mas o Luciano está doidinho para voltar a ser titular nesse time. Descanteio com o Rigoni. Bola no Gabriel Sara. A defesaça do goleiro do Fluminense. Primeiro ataque agora é sim, hein, mano. Cinco minutos ali e quase deu bom. Tem falta para o Fluminense. Casares levanta no segundo pau. Ela toca no Marlon Xavier. E morre em tiro de meta. Casares toca para o meio. Batida no canto. Vai que é tua, Thiago Volpi. Léo Pelé dominando essa. O Luciano já está em campo. Já pediu, já dominou. Tem passagem do Benítez. Bola para ele. Vai, Benítez. Solta. Bomba. Travado pelo zagueiro. O chute até que ia passar, mano. Está o Gabriel Neves desarmando o Arias. Vamos lá, tricolor. Vamos lá, Luciano. Domina. Viu no meio. O Gabriel Sara. Tem passagem por cima. Bolão para o Bruno Henrique. Aí o BH domina. Tenta o corte. Vai. É desarmado. O Bruno Henrique não está jogando nada. Bola volta no meio. O Gabriel Sara divide. Vai, vai, vai. Ganha. Vai isso, time. Tem que mostrar raça. Tem que mostrar. Tem passagem ali. Rigoni. Orejo. Ela está a belinha que funciona. Levantamento. Luciano. Ele perdeu, velho. Ah, não tem como. Não tem como. O que eu vou falar para vocês, mano? Luciano é um exímio cobrador de cabeceador. E olha só. Olha só. Subiu livre. Sozinho. Não tinha um cara marcando ele. Ele manda a cabeçada lá por cima, velho. Não vai ter chinelada porque ele veio do banco. Mas se fosse... Casares. Casares. Na gaveta. Quem não faz o quê? Quem não faz o quê? Quem não faz leva, mano. Quem não faz leva. Mas os caras também dão um chute de tudo quando é canto. Acerta a bola sempre no alvo. É muito apelão esse nível, cara. Olha só. Olha o chute do Casares no ângulo do Thiago Volko. Hernandes. Ah, Belo Hernandes. O segundo do Fluminense. Ai. Bruno Henrique completamente livre para cruzar essa tenta. Trouxe ela. Deu toque para o Benítez no meio. Mandou. Olha o pênalti. E está marcado o pênalti. Penalidade. Pelo menos para a gente descontar esse resultado. Vamos ver qual é. A juizão pegou e marcou na moral, mano. Não quis nem saber. Saca só o Benítez. Mano. Na hora do passe. Nossa. Dois, cara. Poderia escolher qual aí fez o pênalti. E vamos lá. Luciano é o melhor cobrador. Luciano. Ele não é. Vamos de Rigoni. Emiliano Rigoni. Na batida. Capricha Rigoni. Ele e o Pedro Rangel. Rigoni. De cavadinha. Por cima do gol. A gente quis fazer graça. Já está perdido o jogo mesmo. Olha a cavadinha. Por cima, mano. E agora vai ficar quente o lado para o Rigoni. Torcida pegar no pé. Caraca, velho. E quase ia ser um golaço também, né? Se fosse. Luciano. Bola para o Rigoni. Vai lá, Rigoni. Solta o torpedo. Penedo. Reclamou de pênalti ali de novo. O goleiro defendeu. Nosso time jogou muito melhor aí depois do segundo gol, cara. Criamos aí o pênalti. A chance desperdiçada. E agora uma com o Rigoni. Tem um tapa para o Léo Pelé. Dominou. Está lá dentro. Aí é o que eu pergunto a vocês. Será que se a gente tivesse feito o gol do pênalti, empataria o jogo? Ou a gente não teria outra chance como tivemos agora com o Léo Pelé? Fomente aí, mano. Será que esse pênalti de cabadinha deixou um pontinho perdido de bobeira? Thiago Wolff estava lá no ataque e eu nem tinha visto. Negociações aí com o Christian Pavon. Fracassaram, mano. O salário que ele está pedindo agora é de 13. A gente tentou reduzir. Acabou se dando mal. Daqui a pouco a gente manda outra oferta. Vamos lá. Reduziu novamente. A gente vai tentar mais uma vez a negociação. Vamos oferecer de novo o Rojas, que é o único ponta esquerda reserva aí que a gente está tendo. E, cara, negociando direto dessa vez eu não vou reduzir tanto o contrato. Vamos deixar em 12.500 mesmo. A gente aumenta só a duração para 3 anos. Eu não sei se vocês viram, mas eu deixei aí o valor bem abaixo do que a gente tinha dado da última vez. Agora, em relação ao zagueiro, vamos buscar algum aí no mercado. Estamos aqui no Galo para tentar a negociação do Júnior Alonso. Vocês pedem ele demais, cara. 26 anos de idade. Um valor aí não tão difícil de pagar. Vamos oferecer R$16.700. E, negociando direto com ele, o salário do cara é baixo. Vamos oferecer R$6.300. Acredito, R$18 milhões aí de transferência. Acredito que a gente consiga. O Bruno Henrique não jogando nada dessa vez. Vamos começar aí com o Rojas. E o Rigoni deve ter se lesionado. E se lesionou realmente, está aí fora, cara. O Igor Gomes volta ao time. Vamos deixar o Benítez aí no banco. E vai ser essa a escalação aí para o jogo contra o Sport. E bora então, bola rolando na Ilha do Retiro. O Sport versus São Paulo. Vamos lá, Gabriel Saara. Encosta. Cadê o resto do time? O Arthur está sumido ali. Aparece o Arthur. Toma essa bola. Que bolão para ele. Bateu mal demais e estava impedido. Vamos lá, Caleri. Bola no Igor Gomes. Segundo tempo está rolando. E o São Paulo não fez nada no primeiro Sport. A mesma coisa. Olha o Rojas. Tentou ali. Tocou para o Caleri. Protege. Vem marcação. Tapa no Saara. Devolve. Vai, Caleri. Vai, Caleri. Vai, Caleri. É gol do São Paulo. Gol do Tricolor. Não vamos comemorar muito. A gente está em uma fase, cara. Dois jogos aí tropeçando nesse vídeo. E agora segura firme. Vamos tentar ampliar. Fazer o segundo ali. Ficar mais tranquilo na partida. E vencer mais uma fora de casa. O Caleri é matador. Gabriel Neves toca para o Igor Gomes. Tem contra-ataque. Olha o bolão para o Rojas. Vai sair na frente. Dispara. Chega a linha de fundo. Tem outra. Ah, mano. Foi falta. O cara ficou empurrando as costas dele ali o tempo todo. Vem bola ainda com o São Paulo. A sobra é nossa. Orejuela. O Arthur está pedindo. Vai, Orejuela. Passa aí, cara. No um, dois. Vai para cruzar. Não cruza. Devolve ela no Arthur. Aí linha de fundo. Arthur reliza o demais. Limpou bonito. Tocou para o meio. Bola sobra. Léo Pelé. Para emendar não deu. Volta ainda com o São Paulo recuperando. Esse é o Rojas. Manda de cavadinha no Arthur. Vai, vai, vai. Marca, marca. Vamos, 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 São Paulo. O time está com raça. Eu estou gostando. Galera, ele tomou a bola do Sabino. Comeu mosca. Rola para trás. É no Rojas. Por que ele não foi no lance, cara? Ele ficou parado de fora da área. A bola estava com o nosso jogador, mano. Era só ele invadir ali e chegar na marca do pênalti. Receber o passe e fazer o gol. Temos que melhorar demais, cara. Hoje não deu quase que nada certo. O São Paulo vencendo. Volta a ficar na nona posição, né? Se mantém. A gente tinha caído depois do jogo contra o Fluminense. 28 ali e estamos exatos. 4 do G6. No momento, o Flamengo aí, o sexto colocado. Temos a resposta agora do Júnior Alonso. Bora ver se a gente reforça a zaga. Ele é um cara que vem para ser titular e colocar o Bruno Alves aí no banco. Negociações de contratação. Está indo muito bem, mas o nosso dirigente, o nosso presidente, quer que a gente abaixe um pouco os valores. Negociações aí com o Christian Pavon foram recusadas, mas é porque a gente deu menos valor, né? Do que tinha dado da última vez. E saca só, o Benítez está por empréstimo, né? E eu acho que a gente nem vai renovar. Ele está cansando pra caramba. E o Júnior Alonso, acredito que ele vai vir. O Galo só está pedindo um pouco mais. Vamos topar, cara. Júnior Alonso vem chegando para reforçar essa defesa e logo de cara para ser titular. Então, aí, molequeada, já está chegando, já está sendo apresentado ao time Júnior Alonso. Um zagueiraço do Atlético Mineiro direto para o São Paulo. Bora ver se ele vai render aqui no nosso time, o que ele rende no Galo. E vamos ver se a gente consegue melhorar um pouco essa defesa para ter mais tranquilidade lá no ataque. E ainda, é claro, a gente vai buscar um ponto à esquerda. Estamos tentando o Christian Pavon. Vamos tentar ele de novo, porque eu acredito, cara, que ele vai arrebentar nesse time de São Paulo. Bora ver, deixa aí nos comentários o que vocês acham. Tamo junto sempre e até a próxima.